Confira as medidas adotadas pelo Poder Judiciário de Santa Catarina para proteger você, operadores do direito e visitantes da contaminação pela Covid-19. Antes de sair de casa, para qualquer compromisso em uma das unidades do Poder Judiciário catarinense, avalie bem a sua saúde. Só saia se não estiver com nenhum sintoma respiratório, gastrointestinal ou outro relacionado à Covid-19. Nunca se esqueça da sua máscara, pois seu uso é obrigatório em todos os estabelecimentos públicos do Estado. Assim que você chegar a uma das unidades da Justiça catarinense, dirija-se até o profissional para aferir sua temperatura corporal. Se houver alguém na sua frente, respeite a distância de pelo menos um metro e meio. Em seguida, higienize as mãos com álcool em gel até a altura dos punhos. Repita esse gesto toda vez que tocar em algo. Agora você já pode se dirigir ao controle de acesso. Siga a orientação do policial militar responsável pela fiscalização. Dirija-se até o balcão da recepção para cadastramento e identificação e acesse o prédio. Dê preferência ao uso das escadas, mas se for necessário o uso do elevador, não o compartilhe com mais de uma pessoa, de forma a evitar aglomeração. Na hora de apertar o botão, use o dorso do seu dedo. Assim, você não contamina a parte da frente dos dedos. Na saída de cada elevador, você encontrará álcool em gel para utilização. Faça uso sempre que sair e entrar no elevador. No caso de entrega ou recebimento de documentos físicos ou outros objetos, higienize-os com álcool 70% sempre que possível. Caso não seja possível a limpeza com álcool, os documentos físicos ou outros objetos devem estar armazenados em envelope plástico transparente, para não contaminar o ambiente e pessoas. Durante a sua permanência nas dependências do PJSC, não faça aglomerações e tome cuidado especial caso você esteja portando ou buscando algum documento físico. Tudo precisa ser higienizado e bem acondicionado. O Poder Judiciário de Santa Catarina está atento a todas as normas e protocolos de saúde, pois permanece firme e comprometido com seus magistrados, servidores, colaboradores e toda a sociedade catarinense. Para mais informações, acesse nosso portal www.tjsc.jus.br. A prevenção é a melhor saída para eliminar esse inimigo invisível. Cada um de nós pode e precisa fazer sua parte. Pense na saúde do coletivo. Faça esse gesto de cuidado. Contamos com você!